Quando eu ainda estava no Brasil, planejando o meu intercâmbio na Austrália, uma das maiores curiosidades que eu tinha era saber como seria voltar a ter uma rotina de estudante. Porque fazia anos que eu tinha me formado na faculdade e eu só trabalhava desde então. Eu também tinha essa mesma curiosidade, porque fiquei um bom tempo sem estudar, né? E aí sabendo que você ia voltar à sala de aula todos os dias da semana, estudando um idioma que não é o seu. Com colegas de várias nacionalidades, né? Uma rotina completamente diferente da que a gente estava acostumado. Esse tipo de coisa a gente só sabe como é quando a gente passa por isso, né? Sentindo na pele, né? É, exatamente. Mas acho que dá pra gente ter uma ideia, se alguém mostra pra gente como é essa rotina de estudante aqui na Austrália. E a Lais Laura, estudante West One, que mora em Brisbane, mostra justamente isso pra nós. No novo vídeo que ela fez pra West One TV. Vamos ver? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de como é o meu dia de estudante aqui em Brisbane. Eu faço curso de inglês na ESPC, que é uma escola bem localizada no centro da cidade. Eu estudo de manhã, então as minhas aulas vão das oito e meia até uma hora da tarde e tem dois períodos de intervalo de 15 minutos. E depois da uma hora da tarde é o horário de almoço. Então na escola tem microondas, tem mesa, um espaço pra gente poder conversar, bater um papo e almoçar. Na escola tem um calendário de atividades, que é depois do horário de almoço. Por exemplo, como montar seu resumê, como conseguir um trabalho, conhecer alguns pontos turísticos da cidade, jogar boliche, tem o dia da pizza. E são atividades gratuitas que ajudam muito na melhora do nosso inglês. Cada escola tem um método diferente, mas no caso de onde eu estudo, a gente tem um jornal. E o professor passa um tema todos os dias pra que a gente escreva em casa e leve pra escola no outro dia pra poder ser corrigido. E se aí tiver alguma dúvida, nele você coloca novos vocabulários, o que você tem de lição pra fazer em casa. Isso é ótimo pra ver os seus erros e pra também acompanhar o desenvolvimento do inglês. E também incentiva a leitura, onde eles disponibilizam alguns livros. E você precisa ler pelo menos um livro por semana. E nós tivemos a comemoração do Australian Day na escola. Eles serviram alguns snacks, algumas comidas típicas daqui da Austrália. E nesse momento também a gente aproveita pra conhecer o pessoal das outras salas. E uma coisa bem importante, é proibido falar o seu idioma na escola. Só o inglês é permitido. Lá vou eu trocar minha blusa porque eu fiz o favor de derrubar café. Toda segunda-feira é quando iniciam as aulas para os novos alunos. E toda sexta-feira é quando tem a graduação. Eles entregam o certificado pra gente e todo mundo tem que falar alguma coisinha lá na frente. A escola tá passando por uma reforma. Então juntou todo mundo na nossa sala pra dar tchau pra nossa amiga Kenai. Thank you so much. Yeah, you can stay here. No? So, this is my friend Kenai from Japan and Ginger from Korea? South Korea. South Korea. So, how long have you been here, girls? I've been here for six months. I've been here for one month and yeah, I will stay one month more. Oh. Are you going to Japan? This Saturday. Oh, no! Oh, no! It's not enough for me. Yeah. Do you like SPC? Yeah. Yeah, SPC. And Ginger? Yeah, I love, I love. So cute these girls. Thank you. Já quero aproveitar e deixar uma dica pra vocês. Esse é o banco onde eu tenho conta aqui na Austrália. A equipe da West One abriu a conta pra mim quando eu ainda estava no Brasil. Foi totalmente gratuito, não paguei nada por isso. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu fui com o meu passaporte no banco. Eles já fizeram a ativação da minha conta. E em sete dias o meu cartão chegou em casa. Eu ainda fico surpresa quando eu preciso ir ao banco e não tem porta giratória na entrada. E é zero burocracia, gente. O aplicativo do banco é bem simples e fácil de usar. A gente paga as nossas contas através dele. Como, por exemplo, o nosso aluguel, a nossa conta do celular. É tudo feito através do aplicativo. O extrato é bem detalhado. Ele mostra o que já foi descontado da sua conta. E o que ainda está pendente pra poder descontar. Assim você consegue controlar tudo bem certinho. Eu fui ao banco uma vez porque eu precisava fazer um pagamento. E o meu aplicativo estava com limite baixo. A atendente me mostrou que eu poderia fazer eu mesma o aumento do meu limite através do aplicativo. Bom, pessoal, então é isso. Eu acabei de chegar em casa. Agora são duas e meia da tarde. É o horário que geralmente eu chego aqui. E aí eu separo sempre duas, três horas mais ou menos por dia pra poder fazer as lições. Então eu tenho que separar bem certinho esse horário. Porque eu trabalho também. Então tem que balançar isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.